Doha, a capital do Catar, tem muitos lugares para se visitar. O Museu de Arte Islâmica já impressiona a distância. Basta uma simples caminhada pela Cornish, principal avenida de Doha, para que ele prenda a nossa atenção. De linhas retas, uma das características da arte islâmica, o museu é um projeto do arquiteto Léon Ming Pei, que em seu portfólio tem a pirâmide do Louvre, em Paris. Uma ilha artificial foi construída para abrigar o museu. De um lado, vemos o Suquququququif e o Porto dos Dôos. De outro lado, o moderno Skyline. Outra joia que você vai encontrar por aqui é o Museu Nacional do Catar. A sua arquitetura faz alusão à Flor do Deserto. E nele, você encontra toda a história do Catar até os dias de hoje. Outro ponto turístico muito visitado por aqui é o Suququququif, mercado labiríntico, onde antigamente a água do mar chegava, dando origem do nome Quququif, que significa em pé, pois com o vai e vem da maré, os comerciantes trabalhavam de pé em barracas improvisadas. A visita ao Suququququif é imperdível, com diferentes produtos e especiarias, e uma área de restaurantes excepcional. Ele foi todo reconstruído, tentando manter as características originais de sua arquitetura. Depois de tantos museus e mercados populares, chega a vez dos shoppings. Em Doha, você encontra enormes centros comerciais que fazem a alegria de quem gosta de uma boa compra. São lojas locais e internacionais, com marcas famosas do mundo todo. E claro que para os amantes do futebol, Doha está se preparando para o próximo Mundial. Toda a estrutura de metrôs e estádios está sendo preparada para esse grande momento. E não se esqueçam de que o Catar é o país mais rico do mundo, e está mais do que preparado para 2022. A CIDADE NO BRASIL